Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje viemos a essa maravilhosa praia conhecida como Praia da Sereia. E o que vamos fazer aqui hoje? Acompanhe até o final e veja os melhores momentos. E eis aqui o que iremos preparar hoje, churrasco na praia. Tudo já previamente organizado. Logo mais colocaremos a carninha ali para assar. Diante desse belo espelho. Hoje domingo muita gente vem aqui. Pra passear, curtir com a família. E aproveitar essa bela imagem. Acompanhe, não deixe de comentar, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Logo lá à frente fica a famosa sereia. Ali é um local onde tem muitas pessoas e muitos quiosques, muitas opções também. Simbora ver o churrasquinho na praia. Não deixe de comentar, não deixe de comentar. E aí